Eu tive uma outra dúvida sobre massa, sobre a maceira dos blocos. Fazer massa, a primeira coisa que você vai ter que analisar, você que tem a sua fábrica de blocos, é analisar os tipos de agregados que você tem disponível na sua região. O tipo de areia, o tipo de brita, o pó de pedra, às vezes você tem um pedrisco. Cada região tem o seu material, então você precisa estudar para encontrar qual o melhor traço é que você vai fazer. Os materiais têm que dar liga, você precisa fazer um traço. Isso aí é um negócio que cada região tem o seu traço, tem a matéria-prima disponível. Eu utilizo aqui uma areia grossa, lavada, uma areia de um índice de pureza muito bom. A matéria-prima minha é derivada do calcário, é um pedrisco derivado do calcário. É similar à brita zero, porém ele vem um pó, um pó calcário. Então eu pego esse pedrisco, que ele tem um pó calcário, a brita zero, e a areia, ele dá uma união perfeita. Ele dá uma união perfeita. Então na sua região você vai ter que estudar. Música Música Música